Aô meus amigos do canal Begas Caçador Hoje, sabadão, estamos aqui mais uma vez Vamos dar uma volta aqui na ceba que eu fiz Galera, a vontade de vir no mato é grande Porque aqui acabou de chover Deu uma chuva Tinha dois dias sem chover Olha como está o tempo Eu estou achando que eu vou pegar chuva de novo Vou me molhar Aqui é a Juquirozinha Na beira do asfalto Estão os carros passando, escuta a zoada Está uns 40 metros, 30 metros do asfalto E eu vou tirar um tempo Para mim vir Dar uma volta nesse cocau aqui Um baixão Vou tirar um tempo para me dar uma olhada E ver se eu acho uns pés de coco bons Se aqui na beira do asfalto Já é bom Imagina para ali É isso aí Agora eu vou entrar aqui Vou estar Tentando fazer umas filmagens para vocês aqui Mesmo que eu pego uma chuva Não dá nada não O importante é Tentar mostrar conteúdo aí para vocês Desde já Agradeço a todos Quem não for inscrito Se inscreva Galera Dá uma força aí para um amigo meu aí Que tem um canal de pesca Que vocês que gostam de pesca O nome do canal é Para a pesca Acaba Muita gente boa O conteúdo dele muito bom Nossa pescaria top Surubim Tucunaré Piau Dá uma força lá Entra no canal dele Dá Aquele like nos vídeos dele Se inscreva E desde já Se inscreva no meu também Viu Quem não for inscrito Se inscreva aí Tamo junto E é isso aí É meus amigos Agora eu fiquei Numa dúvida muito grande Viu Como que está esse pé de coco aqui Ó Comido lá Comido lá Ó Rapazinha aqui É a paca Bicho A largura dos dentes dela Ó O tamanho do meu dedão Agora eu fiquei Na dúvida muito grande Só vou ali Para a minha seve Embaixo Só espero aqui Pai do céu Agora me dê Uma dúvida Grande Aqui não tem nem como Não dizer Que é É a paca Eu vou descer Lá na minha seve Eu vou olhar ela Ver como é que está Se não estiver Fraco Eu vou ficar aqui Arriscar aqui Valeu É meus amigos Agora que O trem apertou Olha como está essa seve aí Como que ela está a comida 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 demais De milho Só que eu botei uns caroços de manga E ela não comiu Não sei se é porque os caroços Estão velhos Que é o carreiro dela Vai do céu E agora Eu não sei se eu espero Naquele pé de coco Ou se eu espero Nesse Dou um botazinho aqui E dúvida grande Só Que eu vou esperar Naquele pé de coco A placa que estiver Comendo aqui Rapaz Agora eu estou na dúvida Onde é que eu espero Galera Onde é que eu espero Eu vou arriscar Naquele pé de coco Está decidido Vou dar uma arriscada Naquele pé de coco Vamos ver o que vai dar Que se eu tivesse Um parceiro O parceiro ficava Aqui Ou lá em cima Tanto faz Para mim não tem Diferença Escolhi o lugar E já Agora eu vou Se eu ficar lá Eu tenho medo De ela vir para cá E ela vir para cá Eu ficar aqui E ela comer lá Está feio Está feio Está tenso Esse negócio Galera Eu decidi Ficar aqui na ceva Amigo O mutazinho Já está feito Ali é o milho O pé de coco Fica uns Trinta metros Para ali Se ela comer lá Eu escuto Mas com certeza Ela vai Onde a moto Passa aí Olha o asfalto Quando vir um carro De lá para cá Vocês vão reparar Direitinho Ali já é o asfalto Para vocês Verem a distância Que eu estou É muito perto Viu galera É isso aí galera Vamos ver aqui Se Deus quiser Não vai chover não O tempo não está Muito bonito não O tempo está Muito fechado Para ali Mas se chover Lá para umas 10 horas Está bom Já molhou A folha está molhada Bastante chover E vai estar Muito difícil Para escutar O bom Que é no milho Aí ela vai Vai escutar Ela com o meu milho E se ela der Um vacilo Também De passar Num cipó Mais seco A gente Fica Prestando Bastante atenção Aqui galera Do outro lado É uma casa Uma fazenda E aí Tamo junto Vamos arriscar Aqui Ver o que vai Vai dar Dessa Dessa vigiada Nessa paca Aqui Ver se nós Conseguimos filmar Ela para vocês É meus amigos Já são Onze horas Galera Aqui veio Dois tatu Um veio Bem aqui E o outro Bem aqui Embaixo Aqui E agora Onze Onze e pouco A paca veio Ela chegou Só que está molhada Eu não escutei Ela chegando Quando eu escutei Só foi o pulo Dela já Eu acho Que ela me viu E ela pulou E por esse lugar Sujo aqui Eu não consegui Enxergar ela não Os carros Passando já Onze e meia Vou para casa A polícia ainda Aproveitar que eles estão Para cá E eu vou me embora Valeu galera Vamos engordar A bichinha aí Que vai ficar bom A próxima vez Vai dar certo Valeu Tchau 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 Tchau